Rapaz, acho que aqui deve ser a fazenda do meu pai. Eu estou doido para conhecer ele. Será que ele está aqui, rapaz? Opa, rapaz. Opa, capa, bom dia. Aqui é a fazenda do tal do Edson, o Capataz? É ele mesmo. Quem é você? O que você quer saber? Eu sou filho dele. Você pode não me conhecer, mas eu sou filho dele. Meu irmão mandou me procurar ele. Diz que ele está famoso agora. É o que? Filho de quem, homi? Estou lhe dizendo toda a sinceridade. Eu pensei que aquela praga era até que não corre, homi. Ele nem menina. Ele está por aí. Rapaz, ele está aqui dentro. Vou chamar ele. Quega, Capataz. Quega, Capataz. Cruze a miserável! O que foi? O que está acontecendo aqui? Rapaz! Rapaz! É o dedo para não ter um filho. Aqui o meu irmão mandou pegar essa casa aqui. Deixa eu ver. Deixa eu olhar. Mas, rapaz, tanto que eu tenho vontade de conhecer, rapaz. Rapaz, eu sou o pai disso aí. Olha aí, Capataz. Que corrente feia é essa? Rapaz! Aqui está dizendo que ele é seu filho. E que ela não quer mais ele lá, não. Rapaz, eu só digo que ele é meu filho, mas foi para o Ratinho. Porque ela não lhe quer mais, não. Ele disse que... E de onde é essa mulher? Olha aí. É lá de Marcel. Mas, menino, menino. Capataz, eu fiz lá, menino. Olha, ele está aqui dizendo aí. Edson, Capataz. Deteza. Agora você está famoso. Poderá cuidar do nosso filho. Por que eu? Então, ele estará obrigado a viver com você. Está vendo, Capataz? Agora você tem um menino. Olha, isso aqui não é parecido. Ele não está muito satisfeito não, mas está bom. Vira aqui. Isso é parecido comigo? Isso aqui é parecido comigo? Olha aqui a cabeça desse troço aqui, a cor. Meu amigo, olha o bicho feio desse é parecido comigo. Olha. O que? Comemorar. Comemorar? Vamos matar uma galinha ali? Por que culpa tem a galinha? Por que essa desgraça apareceu aqui? Meu amigo, uma galinha acaba não negando ninguém, não. Vamos matar. Rapaz, se você quiser ir matar, vai. Pega o meu na galinha. Pega o meu na galinha que eu vou matar. Rapaz, que culpa tem a galinha? Por que apareceu essa peste na minha vida? Não tem culpa nenhum. Me desculpe, Gertrudo. Vai ser você porque você é menor. Está aqui, capataz. Eu não vou nem matar. Você se viu. Essa peste sabe matar o mesmo com a galinha. Espera aí. Espera aí. Meu amigo. Você trouxe essa galinha? Olha a sorte que ele recomeu essa galinha não ia dar nem as penas. Porque ele não merece. Isso não é filho meu não. É filho só dá uma fuma. Vamos ver se você sabe matar. Vem aqui, capiroto. Capiroto? Não, não. Se eu fui capataz, capiroto. Mas menina, capirinho já arrumado com essa peste. Ah, eu sei fazer tudo. Rapaz, vamos ver. Ó, bata no pescoço. Pronto. Ai, caralho! É no pescoço da garruça. Não, você sabe muito. Você vai apoiar a galinha. Eu sei que é feia, safada. Rapaz, rapaz. Estourou, rapaz. E hoje nós estamos naqueles piques. Igual a comida de retorviária. Vai ter um braço a ver o ar. Porque amanhã não entra não. Se tu chama no baileão, ela não vai. Se tu chama no pagode, ela não vai. Aí se tem festa na roça, paredão. Sei que ela gosta. Bota cana que ela fica louca. Se tu chama no reggae, ela não vai. Se tu chama na praia, ela não vai. Aí se tem uma vaquejada, piseiro com cavagoda. Pode chamar que ela fica louca. Ela gosta de uma bagaceira. Sabe a sexta e volta, só segunda-feira. Piseiro de paredão, ela chama a atenção. Dessa forma levantada.